Música Fala galera, quem fala é o Chuva, trazendo pra vocês mais um vídeo, hoje voltamos aos nossos vídeos tradicionais do Diablinho, Diablo 13, então vou trazer pra vocês aqui um post que a Blizzard lançou do patch 2.7.1, que é o próximo patch, né, e também falar sobre a temporada 24. A gente tem muitas coisas interessantes aqui, como um bônus único da temporada 24, assim como buffs, nerfs e alterações em classes, então vale a pena vocês conferirem aí, vamos ver tudo em detalhes. Então eu tô aqui no post, né, a primeira coisa aqui do nosso super post é justamente a data de abertura do PTR, né, e daí com isso sempre vem a pergunta, né, que todo mundo faz, Juba, quando é que termina a temporada 23, quando é que começa a temporada 24? Não temos essas datas, a Blizzard nunca avisa com tanta antecedência, a única coisa que a gente sabe aqui é que o reino de testes, né, que é o Public Test Realm, o PTR ou o RTP vai abrir em 17 de junho, né, que é uma quinta-feira, né, na semana que vem, e tem duas semanas planejadas pela Blizzard, então iríamos aí até o dia 1º de julho. Nos outros, no PTR passado, a gente estendeu bastante, a Blizzard ficou com ele aberto por bastante tempo, eu não sei se isso vai acontecer aqui, mas não tem como estimar nem o término da temporada 23, nem o começo, mas eu acho que próximo de agosto ali a gente já teria a temporada 24, se esse PTR aqui que tá sendo lançado um pouco cedo, até na minha opinião, e não sei se a Blizzard planeja ter uma temporada menor, talvez, não sei, talvez pelo fato das pessoas não estarem jogando com tanto afim com essa temporada, né, muita gente entrou, pegou as recompensas e saiu, porque não tinha um bônus fixo só na temporada, o que vai ter aqui no 2.7.1, então não sei, mas me dá a impressão que próximo de agosto vamos ter o começo da próxima temporada, mas são tudo datas especulatórias, a única certeza é que 17 de junho teremos aí a abertura do PTR durando duas semanas. E você já é mega convidado, eu vou estar testando isso lá, né, por vários dias aí, vamos testar tudo que tá aqui e lá, lá na Twitch, twitch.tv.juba.br.tv, acompanha lá que a gente vai estar focado aqui em testar tudo isso daqui. A gente não sabe se isso aqui vai abrir de meio-dia, às vezes é de meio-dia, às vezes é de noite, então vou ficar atento aí pra tentar abrir a live o quanto antes pra gente estar testando juntos. Bom, aqui tem bastante coisa sobre detalhe de como que funciona, né, etc, enfim, a gente vai ter de novo o bodão, né, o de Junk Mien lá, daí a sua taxa de drop aumentada, etc, enfim, aqui é só o funcionamento do PTR, eles tentam facilitar pra você, você tem o dobro de estilhaço sangrentes, etc, né, aqui as dicas de como que você faz pra testar, e agora a gente chega na parte de temporadas. Então aqui é o seguinte, né, já vamos começar com o comentário dos desenvolvedores. Desde que foi lançado há mais de 20 anos o Diablo 2 nos traz boas lembranças. Com o lançamento de Diablo 2 vs Rekted, em breve queremos apresentar um recurso pra honrar esse legado. Para o tema da temporada, nossa inspiração foi uma releitura dos itens etéreos, imaginando como seriam manifestados em Diablo 3. Na temporada 24, os itens etéreos são itens raros, poderosos e efêmeros. A temporada marca o retorno de 20 umas armas icônicas do Diablo 2. Pra quem não lembra, um item etéreo é um item assim, no Diablo 2, ele é caracterizado por ele ter essa transparência dele, né, e você, e ele não pode ser reparado, é o que caracteriza ele, né, ele tem ali, etéreo, né, cannot be repaired, quer dizer, você não consegue reparar. Você até tinha algumas mecânicas, né, colocando runa, etc, fazendo algumas coisas pra tornar ele indestrutível e tudo mais, mas a grande característica desse item etéreo é que ele era muito mais forte, né, ele é muito mais forte que um item normal, né, lá no Diablo 2, só que ele tinha um tempo limitado, ele era como se fosse um item temporário pra você, isso é um item etéreo lá no Diablo 2. Aqui no Diablo 3, é muito interessante porque o bônus em si é caracterizado por itens etéreos, então são itens novos que vão ser apresentados dentro do jogo, e esses itens eles vão possuir um poder lendário de classe atrelado a ele e um poder passivo também da classe aleatórios. Esse item etéreo, então, eles vão ter ícones, nomes, tipos e sons únicos, como apresentados originalmente no Diablo 2. Isso aqui é algo bem legal, né, porque é um novo tipo de arma, eu espero que não sejam só armas de duas mãos, por exemplo, porque daí algumas builds não são viáveis pra você fazer. E vocês vão ver que tem uma descrição bem grande aqui do que a Blizzard tá querendo apresentar, mas isso aqui é bem legal, vai ser unicamente exclusividade da temporada 24, inclusive você vai poder se utilizar do poder desses itens, quando finalizar a temporada 24, você não vai mais conseguir usar esses itens, você perde os itens, mas tem bastante coisa interessante aqui sobre esses itens etéreos. Além disso tudo que eu falei, né, eles poderão receber afixos poderosos, né. Então, qual é a minha leitura sobre esse item etéreo, né, nós já vamos ver em detalhes o que eles possuem. Esses afixos poderosos, pra mim, pode ser que sejam os mesmos afixos que a gente já tem, só que, por exemplo, afixos aumentados, mas a gente não sabe, né, a gente vai ter que testar isso. Eu espero que sejam afixos bons, porque me dá a impressão que são afixos fixos, né, mas eu não tenho certeza como que isso vai funcionar. Tem algumas possibilidades, por exemplo, um afixo muito procurado é o 10% de dano na arma, né. Pode ser que, sei lá, esse afixo poderoso, pode ser que seja, sei lá, 20% de dano da arma, ou pode ser que, sei lá, que tenha uma combinação maior de afixos. Não sei o que quer dizer esses afixos poderosos, mas me parece ser um item extremamente poderoso, né. Além disso, né, ele vai ter um poder lendário de arma da classe, então ele vai ter lá um poder lendário que vai ser aleatório, né. Então, pra você, você vai ter que farmar muito esses itens etéreos, porque pode ser que você encontre um item lá que tenha um poder lendário de classe lá, sei lá, aleatório, que não é exatamente o que você quer pra montar uma build, mas pode ser que você use, né, até pra testar essa build, né. E um poder passivo, então você vai ter uma quinta passiva nesse item. Então, um item relativamente poderoso. Agora, com mais detalhes sobre os itens etéreos. Eles são vinculados à sua conta e só ocorrem quando você mata monstros ou em baús ou em objetos destrutíveis. Mas não exige que seu personagem esteja no nível 70. Então, você vai ter que farmar muito pra você conseguir esses itens, só tem essa forma de você conseguir. Você não vai conseguir na Cadala nem pelo Cubo de Canai, mas a notícia boa é que você pode pegar esse item pra você fazer o seu leveling mais rápido até o nível 70. Você não precisa estar no nível 70. A taxa de obtenção da raridade do etéreo fica entre a de itens ancestrais e primevos. Tem um range bem enorme aqui, né, Blizzard? Sei lá. Então, é mais ou menos assim. Pra você conseguir um item ancestral é uns 10%, então a cada 10 itens normais você tem uma chance de conseguir um ancestral. E a cada mais ou menos 400 itens você tem uma chance de pegar um primevo. Então, é um range bem grande, né, entre 10 e 400. Mas, ok, acho que ficou interessante, né, me parece que a Blizzard tá querendo que você farme bastante pra conseguir eles, então você vai ter que realmente jogar bastante pra você conseguir um item etéreo, né. Ficou interessante, né, não é tão difícil quanto um primevo, mas também não é tão fácil quanto um item lendário. Achei que ficou bacana. Cada classe tem acesso a 3 etéreos únicos, cada etéreo tem afixos permanentes e recebe um poder lendário de arma aleatória e uma habilidade passiva de classe aleatória. Então, cada classe vão ter 3 itens etéreos únicos que você vai conseguir, que são armas, né. Eu espero, inclusive, que venham armas muito bacanas, como a espada de cristal do Diabo 2, etc. Mas são transmogs únicas, são itens novos que a Blizzard tá adicionando na temporada. Então, muito interessante. Eles vão ter afixos permanentes. Sobre os afixos a gente não tem certeza como que vai funcionar. Eles vão ter o poder lendário, né, que a gente já falou, e uma passiva de cada classe aleatória, né. Só é possível equipar um etéreo por vez. Isso aqui evita, né, que os personagens fiquem muito fortes, né. Me parece que é um item super forte. Então, você vai poder utilizar só um por vez, né. Eles ignoram a perda de durabilidade. Então, eles são inquebráveis. Então, muito diferente, né, do item etéreo do Diabo 2. Poderes lendários e habilidades passivas de classe gerados em itens etéreos não acumulam com poderes que estão lá no cubo de canai ou habilidades. Isso aqui já é assim, né. Então, se você está usando uma arma lá que tem uma habilidade, uma passiva, não adianta você usar isso no cubo de canai que não vai duplicar, né. Não vai acumular, né. Itens etéreos não podem ser encantados, transmogrificados, tingidos, reforjados ou negociados. Então, são itens bem fixos, né, que você não vai poder rolar ele lá no cubo, né, na segunda receita do cubo de canai. Não vai poder aplicar nenhuma transmog. Eu não sei muito bem porque tem tingido aqui. Mas, tudo bem, né, porque são armas. Enfim, você não vai conseguir fazer nada disso. No entanto, esse aprimorados aqui que está em português, né, esse post. Esse aprimorados é o nosso caldeção. Você vai poder engastar gemas neles para deixá-los mais fortes ainda. Os jogadores que coletarem todos os 21 etéreos durante a temporada 24 vão receber a proeza memorável recordação etérea. Conquistar essa proeza disponibilizará todas as opções de transmogrificação etéreas para uso num futuro dentro e fora da temporada. Aqui eu tenho várias dúvidas sobre esse item, né, porque pra você ter os 21 itens etéreos, são 3 por classe, né, 7 classes, você vai ter que criar personagens e jogar a temporada. Isso aqui é uma forma que eu estou vendo. A minha leitura é, a Blizzard quer incentivar as pessoas a jogarem com todas as classes e jogarem muito essa temporada. Só que isso aqui é bem complicado de você fazer. Porque você vai ter que criar, né, personagens, renascer os que você conseguir, enfim, jogar com todos eles pra você ter os 21, né. E, obviamente, isso aqui é uma conquista difícil de fazer. Se você é um player casual, vai dar bastante trabalho pra você fazer e tudo mais. Mas caso você consiga fazer, que é algo exclusivo da temporada 24, você vai poder acessar as transmogs, né, as transmogs que você jogou com os itens. Você vai poder acessar dentro de uma temporada futura ou dentro do seu jogo normal. Bem interessante. O item em si, você não vai mais conseguir jogar com ele. Você vai ficar só com ele na lembrança, né, do que você fez com ele, etc. Do que você conquistou junto com o item. Mas as transmogs você vai conseguir. A pergunta aqui é, se você não conseguiu os 21, o que acontece com as transmogs que você conseguiu pegar? Você leva elas pra uma temporada futura pro game normal? Não sei. Esperar pra ver, né. E aqui eles falaram que os Eteros só ocorrem em jogos de temporada e não são transferidos por personagem fora, ao final dela. Então, itens exclusivos, né, que a Blizzard tá disponibilizando. Achei sensacional, tá, galera. Isso aqui é super icônico. São itens novos, possivelmente mais poderosos, né. Te dando uma passiva, uma quinta passiva. Te dando uma habilidade também extra, né, aleatória. O que vai dificultar um pouco pra você encaixar. Mas é uma ideia da Blizzard de tentar, talvez até de fazer você jogar com uma build que você não tinha. Só pra você ter o sabor de jogar com aquela habilidade em si. O que mais me chama a atenção são sobre os afixos que a Blizzard menciona aqui. E esses afixos, pra mim, não tão nada, nada, nada. Afixos poderosos. Pode ser um monte de coisa, né. É esperar pra gente ver o que significa isso. Então, de temporada, eu acho que ficou bem legal. E, obviamente, as recompensas da temporada. A gente tem duas recompensas únicas. É uma moldura de retrato e o mascote novo. Então, bem legal. Pra quem conclui o Guardião, né, que é a última etapa da temporada. Aí, agora, a gente vem aqui pra uma parte onde a gente tem modificações. Eu vou começar com o Monge. O Monge, ele recebeu aí um rework completo aí do conjunto de Ina, né. Do mantra de Ina. E ele recebeu também modificações em algumas habilidades. Então, vamos começar com o Monge, né. Aliado Místico, aliado de Fogo. Agora, ele divide-se em duas partes em vez de cinco. Mas todos os aliados de Fogo podem dividir-se. A área de dano ligeiramente aumentada. E dano aumentado de 480% pra 1920% dano da arma. Isso aqui é algo extremamente poderoso na minha cabeça. Antigamente, o seu aliado de Fogo, ele se dividia em cinco partes. E ele explodia. Agora, ele se divide em duas partes. Mas, os seus aliados podem se dividir novamente. E esse dano aqui, aumentado, tá bem elevado. Então, acho que é um buff bem grande em cima do aliado Místico. Que é uma habilidade bem legal. E o seu aliado Místico, aliado Telúrico. Esse é aquele aliado que você evocava ele. Ele é o aliado da Terra. Ele virava uma rocha enorme e rolava por cima dos inimigos. O dano aumentou de 380% pra 4.500% dano da arma. Numericamente, teve um aumento bem considerável aqui, né? Na parte de aliado Místico. E vocês vão ver que vai combar muito com o conjunto de Ina. Bem interessante. Eu acho que aqui são multiplicadores que vão tornar essa build de Ina de volta pro game. E bem interessante. Vamos aqui pro conjunto, né? Mais especificamente de Ina. Com 4 peças, você ganha o efeito base de todos os 4 mantas todas as vezes. Isso aqui já é assim, né? Você ganha 5% de redução de dano por aliado Místico ativo. Seus aliados Místicos deixam de receber dano. Isso aqui é interessante. Isso aqui eles alteraram, né? Se você vier aqui pra Ina. Você vai ver que você só tinha o efeito base dos 4 mantas. E era isso, né? Agora eles alteraram e eles colocaram um mitigador de dano. Como você pode ter até 10 aliados Místicos, vai dar 50% de redução de dano. O que é uma qualidade de vida bem elevada aí pra build que utiliza a Ina. Com 6 partes de Ina, você ganha as habilidades passivas dos 5 aliados Místicos com todas as gunas todas as vezes. Atacar inimigo cria seu aliado Místico escolhido com duração de 15 segundos. Máximo de 10 aliados Místicos. O dano dos aliados Místicos aumenta em 950% a cada aliado Místico ativo. Lembra que a gente acabou de ver que o aliado Místico de Fogo e o aliado Místico da Terra são os aliados que receberam buffs. Você vai querer utilizar um desses dois aqui. Isso aqui ficou bem interessante. Quando você tinha 6 peças de Ina aqui, se você vier aqui olhar, você recebia 5 aliados Místicos o tempo todo e seu dano era aumentado em 950%. Só que era um aliado Místico de cada tipo. Aqui, você só vai evocar os seus aliados quando você atacar os inimigos. Ele vai criar os seus aliados Místicos que você escolheu a runa. Então se você colocar uma runa de fogo aqui, ele vai combar com o poder que está aqui em cima. Onde ele vai se dividir e vai ter um multiplicador de 950% só que vezes os seus 10 aliados Místicos de fogo mais esses multiplicadores de fogo que tem aqui. Então dá pra ver que provavelmente isso aqui vai estar super, super forte. Da mesma forma se você estiver utilizando um aliado Místico, o Telúrico, o da Terra. Então tem que testar, obviamente, mas Ina volta com tudo. Eu acho Ina sensacional. Acho que é uma build extremamente divertida de jogar. E pra mim, Ina é a build icônica do Monge. Quando eu penso no Monge, eu lembro o Monge recitando seus mantras a um... Mais ou menos isso. E eu acho que é o que representa o Monge em si. Ina sempre teve um buff genérico. Então você utilizava esse buff aqui de forma genérica pra você dar dano com onda de luz, com pés de tormenta. E agora me parece que Ina recebe uma identidade com o aliado Místico em si. O que é bem legal, é uma build que você vai se utilizar dos seus mascotes, dos seus pets, dos seus aliados Místicos. Eu gostei bastante. Tem mais coisa aqui, as botas mais rústicas. Aliado Místico evoca dois aliados Místicos pra lutarem a seu lado. Isso aqui já era assim, né? Por isso que te dá 10 aliados ao total, né? É uma gangue, né? São 10 aliados seus, né? É bem legal essa build. E só que ele tem mais um multiplicador aqui, causa de 300 a 400% de dano aumentado e podem atacar na forma ativa por mais tempo. Então ficou bem interessante, né? Tem bastante multiplicadores em cima. E os ataduras dos deuses menores, inimigos atingidos por seu golpe ciclone, recebem de 300 a 400% de dano aumentado do seu aliado Místico por 5 segundos. Aliados do Fogo divididos recebem 5 vezes esse bônus. Aqui tá a confirmação que você provavelmente vai se utilizar do aliado Místico de Fogo. Então eles mexeram também aqui nas ataduras, né? E se você estivesse utilizando dos seus aliados de fogo que vão se dividir, é 5 vezes esse bônus. Então, assim, me dá a impressão que essa build vai ficar extremamente forte e vai moer tudo. Mas vamos ver, isso aqui não são números definitivos, vamos ver o que a Blizzard vai fazer até o final do patch. Poderia até ser um bom Thresh Killer, inclusive. E finalmente daí o Monge voltaria pro meta e deixaria de ser só um suporte, né? Só o Zemon, que sempre foi utilizado, que agora perdeu o lugar pro Caçador de Demônios, né? Por causa do buff de dano, mas achei bem legal. Agora vamos falar do Arcanista. O Arcanista aqui teve só uma mudança lá nos reflexos ilusórios, né? Agora vai ter um ícone do reflexo ilusório que exibe um contador que indica quantos reflexos estão ativos. Isso que é bem importante, né? Porque a gente tá jogando e a gente não sabe quantos clones estão com a gente, né? Me soa muito estranho a Blizzard não ter nerfado nada dessa build do Arcanista aqui, né? Com o Pássaro de Fogo. Então, se isso continuar assim, vocês vão ver agora depois dos nerfs, né? A gente tem dois nerfs aqui, então já vindo pros nerfs. A gente tem nerfs no Edge da Bravura do Cruzado e no Máscara de Carnaval Ardente e Lança de Ossos do Necromante. Como o Cruzado tá sendo nerfado aqui com a build de Edge da Bravura, Furia do Paraíso, provavelmente, né? Ele, nessa temporada, ele meio que perdeu um pouco do lugar pro Arcanista com uma RGK em grupo, porque o Arcanista tá bem forte. É uma build meio complicadinha de jogar com os clones, né? Você tem que ter um pouco de habilidade de torcer pros clones irem no local que você quer. Mas, com esse nerf aqui, eu acho que daí, se o Arcanista não tiver nenhum nerf, eu acho que o Arcanista vai continuar como RGK ou talvez sujam outros RGKs e o Cruzado, possivelmente, perde a majestade aí com um RGK. Mas, o que aconteceu aqui? Atacar com o Punho do Paraíso fortalece você, permitindo que a Furia do Paraíso cause dano aumentado em 125% por 5 segundos acumula em 3 vezes. Como é que funcionava antes, Gilberto? Bom, antes, o Cruzado, ele tinha um dano de 100% aqui por 5 segundos, só que era um dano multiplicativo. Ou seja, a cada stack era sempre o dobro do seu dano. Então, você dava o dano, aí você estacava, você dava o dobro do seu dano, o dobro do seu dano. Era isso que acontecia. Agora, é 125% fixo por 5 segundos. Ele vai acumular, só que não é uma multiplicação. É o dano cumulativo, é um dano somatório. Então, obviamente, que isso aqui vai descer o Cruzado. Alguns tiers, com certeza, né? Alguns níveis de fenda. Eu vi aí o Riker falando entre 5 e 7 níveis de fenda, e o Rex falando entre 3 níveis. Eu não fiz a matemática, tá? No papel, a gente vai ter que testar isso aqui e ver. Mas eu acho que vai dar mais ou menos isso, sabe? Vai ser próximo aí dos 5 níveis de fenda pro Cruzado. É um nerf, né? Já o Necromante, Máscara de Carnaval Ardente. Aqui, o nerf foi relativamente pesado. Lança de ossos lançados por vocês, seus simulacros causam 6.000% de dano aumentado. Aqui, o negócio vai ficar louco. Como que era antes? A sua lança de ossos causava 10.000% de dano aumentado, e o seu simulacro ganhava o triplo desse bônus. Agora, é 6.000% de dano aumentado, fixo. Isso aqui, impacta bastante na build de Carnaval Ardente. Isso aqui deve dar em torno de uns 10 níveis de fenda, abaixo do que o Necro faz hoje. Bem severo esse nerf. Porém, essa build de Máscara de Carnaval Ardente de Lança de Ossos e a build de Fúria do Paraíso do Cruzado, elas estavam realmente performando acima do que as outras classes estavam fazendo, e por isso que a blesa de nerfou. Eu acho que são nerfs bons pra tentar balancear o game, mas de fato os Necromantes vão ficar bem tristes aqui, porque o nerf do Necromante, eu acho que meio que matou essa build aqui, e com certeza essa build não vai mais ser a build mais forte do Necromante. Já do Cruzado aqui, eu acho que vai continuar sendo bem viável de jogar, mas ela perde força e talvez a build de Bombardeio do Cruzado vai ficar bem mais competitiva frente a Fúria do Paraíso. Então seria isso, tá gente? De forma resumida, eu achei bem legal o bônus da temporada, tá? Itens etéreos extremamente legal. Achei muito positivas as mudanças em Ina, e achei os dois nerfs necessários pra balancear o game. Espero vocês lá na Twitch, na quinta-feira, assim que abrir o PTR, vou ver se eu já abro a live pra gente começar os testes. Sou o Juba, vou ficando por aqui, nos falamos no próximo vídeo e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho